Fala RTs, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Preparados para mais um episódio do Regulamento Geral do Estatuto de Advocacia e da UAB? Hoje, no sexto episódio, nós vamos aos artigos 80 até o artigo 89A. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 80. A UAB pode participar e colaborar em eventos internacionais de interesse da advocacia, mas somente se associa a organismos internacionais que congreguem entidades congênites. Parágrafo único. Os conselhos seccionais podem representar a UAB em geral ou os advogados brasileiros em eventos internacionais ou no exterior, quando autorizados pelo Presidente Nacional. Artigo 81. Constatando grave violação do Estatuto ou deste Regulamento Geral, a diretoria do Conselho Federal notifica o Conselho Seccional para apresentar defesa e, havendo necessidade, designa representantes para promover verificação ou sindicância, submetendo o relatório ao Conselho Pleno. § 1º Se o relatório concluir pela intervenção, notifica-se o Conselho Seccional para apresentar defesa por escrito e oral perante o Conselho Pleno, no prazo e tempo fixados pelo Presidente. § 2º Se o Conselho Pleno decidir pela intervenção, fixa prazo determinado, que pode ser prorrogado, cabendo à diretoria designar diretoria provisória. § 3º Ocorrendo obstáculo imputável à diretoria do Conselho Seccional para a sindicância ou, no caso de irreparabilidade do perigo pela demora, o Conselho Pleno pode aprovar liminarmente a intervenção provisória. Artigo 82. Olha o sininho, galera. As indicações de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade submetem-se ao juízo prévio de admissibilidade da diretoria para a aferição da relevância da defesa dos princípios e normas constitucionais e, sendo admitidas, observam o seguinte procedimento. Inciso 1. O relator, designado pelo Presidente, independentemente da decisão da diretoria, pode levantar preliminar de inadmissibilidade perante o Conselho Pleno quando não encontrar norma ou princípio constitucional violados pelo ato normativo. Inciso 2. Aprovado o enjuizamento da ação, esta será proposta pelo Presidente do Conselho Federal. Inciso 3. Cabe à assessoria do Conselho acompanhar o andamento da ação. Parágrafo 1º Em caso de urgência que não possa aguardar a sessão ordinária do Conselho Pleno ou durante o recesso do Conselho Federal, a diretoria decide quanto ao mérito há de referêndum daquele. Parágrafo 2º Quando a indicação for subscrita por Conselho Seccional da OAB, por entidade de caráter nacional ou por delegação do Conselho Federal, a matéria não se sujeita ao juízo de admissibilidade da diretoria. Artigo 83. Compete à Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal opinar previamente nos pedidos para criação, reconhecimento e credenciamento dos cursos jurídicos referidos no artigo 54, inciso 15 do Estatuto. Parágrafo 1º O Conselho Seccional, em cuja área de atuação situar-se a instituição de ensino superior interessada, será ouvido preliminarmente nos processos que tratem das matérias referidas neste artigo, devendo a seu respeito manifestar-se no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º A manifestação do Conselho Seccional terá em vista, especialmente, os seguintes aspectos. A linha A, a verossimilhança do projeto pedagógico do curso, em face da realidade local. A linha B, a necessidade social da criação do curso, aferida em função dos critérios estabelecidos pela Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal. A linha C, a situação geográfica do município-sede do curso, com a indicação de sua população e das condições de desenvolvimento cultural e econômico que a presente, bem como da distância em relação ao município mais próximo onde haja curso jurídico. A linha D, as condições atuais das instalações físicas destinadas ao funcionamento do curso. A linha E, a existência de biblioteca com acervo adequado, a que tenham acesso direto aos estudantes. Parágrafo 3º A manifestação do Conselho Seccional deverá informar sobre cada um dos itens mencionados no parágrafo anterior, abstendo-se, porém, de opinar conclusivamente sobre a conveniência ou não da criação do curso. Parágrafo 4º O Conselho Seccional encaminhará sua manifestação diretamente à Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal, dela não devendo fornecer cópia à instituição interessada ou a terceiro antes do pronunciamento final do Conselho Federal. Seção 3 do Órgão Especial do Conselho Pleno Artigo 84 O órgão especial é composto por um Conselheiro Federal integrante de cada delegação, sem prejuízo de sua participação no Conselho Pleno, e pelos ex-presidentes, sendo presidido pelo vice-presidente e secretariado pelo secretário-geral adjunto. Parágrafo único O presidente do órgão especial, além de votar por sua delegação, tem o voto de qualidade no caso de empate, salvo quando se tratar de procedimento disciplinar passível de aplicação de sanção prevista no artigo 35 do Estatuto da Advocacia e da OAB, caso em que, quando houver empate de votos, o presidente votará apenas por sua delegação, prevalecendo a decisão mais favorável ao advogado representado. Artigo 85 Compete ao órgão especial deliberar, privativamente e em caráter irrecorrível, sobre Inciso 1 Recurso contra as decisões das câmaras, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem a Constituição, as leis, o Estatuto, as decisões do Conselho Federal, este regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina ou os provimentos. Inciso 2 Recurso contra as decisões unânimes das turmas, quando estas contrariarem a Constituição, as leis, o Estatuto, decisões do Conselho Federal, este regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina ou os provimentos. Inciso 3 Recurso contra as decisões do Presidente ou da Diretoria do Conselho Federal ou do Presidente ou do órgão especial. Inciso 4 Consultas escritas, formuladas em tese, relativas às matérias de competência das câmaras especializadas ou a interpretação do Estatuto, deste regulamento geral, do Código de Ética e Disciplina e dos Provimentos, devendo todos os Conselhos Seccionais ser cientificados do conteúdo das respostas. Inciso 5 Conflitos ou divergências entre órgãos da OAB. Parágrafo 1º Os recursos ao órgão especial podem ser manifestados pelo Presidente do Conselho Federal, pelas partes ou pelos recorrentes originários. Parágrafo 2º O relator pode propor ao Presidente do órgão especial o arquivamento da consulta, quando não se revestir de caráter geral ou não tiver pertinência com as finalidades da OAB, ou o seu encaminhamento ao Conselho Seccional, quando a matéria for de interesse local. Artigo 86 A decisão do órgão especial constitui orientação dominante da OAB sobre a matéria, quando consolidada em súmula publicada no Diário Eletrônico da OAB. Seção 4 das Câmaras Artigo 87 As Câmaras são presididas, inciso 1, a primeira pelo Secretário-Geral, inciso 2, a segunda pelo Secretário-Geral Adjunto, inciso 3, a terceira pelo Tesoureiro. Parágrafo 1º Os secretários das Câmaras são designados, dentre seus integrantes, por seus Presidentes. Parágrafo 2º Nas suas faltas e impedimentos, os Presidentes e secretários das Câmaras são substituídos pelos Conselheiros mais antigos e, havendo coincidência, pelos da inscrição mais antiga. Parágrafo 3º O Presidente da Câmara, além de votar por sua delegação, tem o voto de qualidade, no caso de empate, salvo quando se tratar de procedimento disciplinar passível de aplicação de sanção prevista no artigo 35 do Estatuto da Advocacia e da OAB, caso em que, quando houver empate de votos, o Presidente votará apenas por sua delegação, prevalecendo a decisão mais favorável ao advogado representado. Artigo 88 Compete à Primeira Câmara. Inciso 1 Decidir os recursos sobre-se. A linha A Atividade de Advocacia e Direito e Prorrogativas dos Advogados e Estagiários. B Inscrição nos Quadros da OAB. C Incompatibilidades e Impedimentos. Inciso 2 Expedir resoluções regulamentando o exame de ordem, para garantir sua eficiência e padronização nacional, ouvida a Comissão Nacional de Exame de Ordem. Inciso 3 Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Inciso 4 Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência. Inciso 5 Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo quando em autos ou peças submetidas ao seu julgamento, tomar conhecimento de fato que constitua infração disciplinar. Inciso 6 Julgar os recursos interpostos contra as decisões de seu presidente. Artigo 89 Compete à Segunda Câmara. Inciso 1 Decidir os recursos sobre ética e deveres do advogado, infrações e sanções disciplinares. Inciso 2 Promover em âmbito nacional a ética do advogado, juntamente com os tribunais de ética e disciplina, editando resoluções regulamentares ao Código de Ética e Disciplina. Inciso 3 Julgar as representações sobre as matérias de sua competência. Inciso 4 Propor, instruir e julgar os incidentes de uniformização de decisões de sua competência. Inciso 5 Determinar ao Conselho Seccional competente a instauração de processo quando, em autos ou peças submetidas ao seu julgamento, tomar conhecimento de fato que constitua infração disciplinar. Inciso 6 Julgar os recursos interpostos contra as decisões de seu presidente. Inciso 7 Eleger, dentre seus integrantes, os membros da Corregidoria do Processo Disciplinar, em número máximo de 3, com atribuição, em caráter nacional, de orientar e fiscalizar a tramitação dos processos disciplinares de competências da UAB, podendo, para tanto, requerer informações e realizar diligências, elaborando o relatório anual dos processos em trâmite no Conselho Federal e nos Conselhos Seccionais e Subseções. Artigo 89A A segunda Câmara será dividida em três turmas, entre elas repartindo-se, com igualdade, os processos recebidos pela Secretaria. § 1º Na composição das turmas, que se dará por ato do presidente da segunda Câmara, será observado o critério de representatividade regional, de sorte a nelas estarem presentes todas as regiões do País. § 2º As turmas serão presididas pelo conselheiro presente de maior antiguidade no Conselho Federal, admitindo-se o revezamento, a critério de seus membros, salvo a turma integrada pelo presidente da segunda Câmara, que será por ele presidida. § 3º Das decisões não unânimes das turmas caberá recurso para o pleno da segunda Câmara. § 4º No julgamento do recurso, o relator ou qualquer membro da turma poderá propor que esta o afete ao pleno da Câmara, em vista da relevância ou especial complexidade da matéria versada, podendo proceder do mesmo modo quando suscitar questões de ordem que impliquem a adoção de procedimentos comuns pelas turmas. Galera, é isso aí. Chegamos ao final do sexto episódio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau!